Depois de conseguir um título histórico com o Brentford e ser eliminado da Eurocopa com a Itália, Callison ficou sem contrato com o time inglês e aproveitou o seu período de férias para ir no Egito tirar essa foto e ser multado por ter subido na pirâmide. E foi aí que o celular dele tocou, convidando Calli para ir para o Brasil. E embora o Callison tivesse algumas propostas em mãos, o coração falou mais alto. Ele negociou com o presidente e técnico do Flamengo, Léo Ortiz, e acertou a sua volta para o último ano. Uma última dança, no seu clube do coração, o clube que o revelou. A estrela voltou para casa aos 38 anos, certamente não é mais o jogador de antes, mas para o nível do Brasileirão, 80 de overall ainda é fantástico. E fantástico também o fato de que ele ligou para o Batata, para resolver desentendimentos antigos. E convenceu o Batatoso a também se aposentar no Flamengo, ele que tem 39 anos de idade. Ele que fez uma parceria brilhante com o próprio Callison, ainda no Flamengo, depois no Cruzeiro, na Seleção Brasileira. A amizade desses caras vai de longa data, eles se reencontram. E Batata chega aos 39, no Flamengo novamente, para fazer uma última dança junto com o seu grande amigo, aí durante a sua carreira, né? Direto da Inter de Milão para o Fla. E o Calicinho também aproveitou o seu poder de convencimento para trazer para o Flamengo o da hora. Volantão de 34 anos, que fez uma brilhante carreira no Real Madrid. Joga muita bola, também foi parceiro do Callison na Seleção Brasileira. E agora chega aí já a veteranaço, né? Para esse Flamengo que está se baseando um pouquinho no passado. Mas de qualquer maneira, montando um time de encher os olhos. A torcida está completamente empolvorosa. 2045 promete. E o Flamengo continuou contratando com as chegadas do goleiro Bruno Duarte. Ele que foi considerado aí por muitos o Cássio Argentino, né? Está vindo lá do futebol do México, diretamente do Leon, beleza? E também estava fechando com o José Jefferson Coringa. Simplesmente um meia-destaque da Série B pelo Ceará. Não dá para dizer que o Coringa não tem estilo, né? E se ele tem, também tem qualidade. E o Flamengo também foi buscar na Série C, lá no Mirassol, o lateral esquerdo. Dentinho, ele mesmo, o próprio. Chegando aí por um bom valor, né? E assim o elenco do Flá, então, era Duarte no gol. Aí se liga na defesa. De Souza Jr., Rodrigues, Perninha, pois é o nome do cara, Panzeira e Dentinho. Meio campo com batata e da hora. Na frente, Coringa, Zé Galoso da Massa. E o craque da equipe, que é esse Fonseca aqui, tá? E quando o Calicinho, junto com esse elenco do Flamengo, se preparava para reestrear pelo Flá na Copa do Brasil, as pessoas começaram a notar que o Calicinho já estava com uma barba grisalha e tudo. E além disso, o que é aquilo? É uma tatuagem de um galo em cima de uma melancia. A provocação para cima do Barcelona depois daquela final de Champions, hein? O povo também percebeu o pescoço dele lotado de tatuagens em homenagem ali a Flamengo, Cruzeiro, Real Madrid, Brasil, Itália, Brentford, Manchester City e Milan. Que isso, cara! E o povo também reparou que na perna dele, além daquela tatuagem em relação à Copa de 2034 e aquela do gol no finalzinho da Champions, né? Ele também adicionou uma cabulosa, que é uma abelha, em homenagem ao Brentford, em cima da taça da Copa da Inglaterra. Que isso, hein? E o que melhor voltar do que dando uma assistência para o seu velho amigo batata fazer um gol? E depois comemorar fazendo raca com a torcida enquanto veste a abraçadeira de capitão. Que isso! E o Carlson estava num momento muito tranquilo da carreira. No seu último ano, no seu clube do coração, amado pela torcida, jogando bola com seus amigos, curtindo a vida, só esperando a Copa do Mundo de 2046. E com essa tranquilidade toda, o time do Flamengo estava brigando pelo título do Brasileirão mais uma vez. Uma taça que o Carlson já ganhou tantas vezes, né? E brigaria justamente contra o Cruzeiro. E o detalhe, o Atlético Mineiro, né? Em sétimo lugar, tá melhor do que o Atlético Mineiro em décimo quarto. Agora, uma coisa triste desse ano de despedida do Cali, é que o Flamengo não classificou para a Libertadores. Então não teve nenhuma chance de ganhar esse troféu mais uma vez. Porém, estava na Sula e foi avançando, eliminando o Argentinos Juniors. Também o Defensa e Justiça, pra chegar à final contra o News Old Boys. Ele é o jogador mais vitorioso da história. Olha, tá com 38 anos e ainda assim, no seu último ano de carreira, pode conseguir algo inédito. A taça da Sula, que ele nunca conquistou anteriormente. Vamos, o Calicinho. Chegou na área do News Old Boys. Parou. O Carlson já tá um pouco sem aquela habilidade dos velhos tempos. Mas ainda chega de Brando, pra um lado, pro outro. Conseguiu deixar pro Fonseca. Bate de fora da área. Ih, rapaz. Isso aí foi falta, hein? Foi falta. Eu acho que passou do momento do Carlson meter o primeiro gol de falta na carreira. Vamos, o Calicinho. Capricha, manda na gaveta. Essa bola bateu. Foi bloqueado, lamentável. Olha o Coringa. Chegou na área. Deu uma balançada pra um lado, pro outro. Olha o da hora. Ele fez gols importantes na carreira. O Brasil pegou. Olha o Pablo Ryan Fonseca. Vai correndo. Achou o Calicinho. Lá em cima tem alguém. Livraço. Ele prefere para o Coringa. Que bolão. Vamos, Coringa. Tá dormindo no ponto, Coringa. Vamos, o Calicinho. Caindo muito pra fora da área. E ele tá com um nível muito bom ainda pra jogar aqui na América do Sul, cara. Tá muito bom. Vamos, o Dessol da Júnior colocou. Coringa. Na trave voltou pro Fonseca. O Coringa tava impedido e tirou o gol, cara. Cara, esse lance é muito bom. O Coringa manda na trave. E aí na disputa ali com o goleirão, ele cai no chão. E aí quando o Fonseca vai fazer o gol, ele chuta. E o Coringa... Tá caindo no meio do caminho. E ele tira o gol. E além de tirar o gol, ele tava impedido. Então o lance foi anulado. Lamentável. O cara tirou um gol com a bunda ainda. Olha o Calicinho. Puxando um contra-ataque aos 38 anos. Olha a velocidade dele. Os zagueirões do Newells não tão tancando. Calisson parou. Que passe pro Coringa. Botou o Batata, empurra pro gol vazio. Golaço! Olha o Flamengo do Léo Ortiz aí. Parece um time que poderia formar uma dinastia. Muito embora. Jogadores como o próprio Calho, da hora. O Batata estejam aí já nas retas finais de suas carreiras. Esse gol aqui demonstrou um time do Flamengo que parece ter um entrosamento de outros momentos. De outros anos. De outras eras. Que vai sendo aplicado agora nessa equipe. Que time! Que golaços, cara. Mas vem o Newells. Cortez chegou por ali. Bateu. Duarte! Vai brincando com o Cássio Argentino, amigo. Vai! Não tem como. Olha que defesa. Olha o cara do Newells. Passou por todo mundo. Bateu! Cortez. Aí não tinha como também. A marcação do Batata foi frouxa. O zagueirão todo troncho ali também, né? Já era um a um. Olha o Dentinho. Lateral esquerdo. Chega o Dente. Parou. Botou por ali. Coringa. Tem o Batata na entrada da área. Ele chutou também. E na real da hora. Vai ser o da hora mesmo. Bateu pro gol. Bloqueado. Vem o Newells. Pra virar o jogo maluco. Entrou na área. Bateu. Duarte! Salvou no último lance do jogo. Agora é só tirar essa bola na área que pelo menos tem prorrogação. A bola chega por ali. O Perninha tira. De cabeça. Não com a perna. Quem mais afasta o Sila. Botou o Fonseca pra frente. Pode apitar, seu juiz. Bom que o time do Flamengo tá jogando com 10. Eu não tinha nem percebido. E também tem poucos jogadores cansados, né? Tá ótimo. Olha o Fonseca. Passou o Kali. Som. Essa bola não chegou. Agora vai. Dentinho. Vamos, Kali. Corre corretinho ali. Ô, Kali. Pra receber essa bola do Dente. Pra tirar do zagueirão. Pra bater de direita. Foi bloqueado. Voltou por ali. Que finalização terrível. Olha o da hora. Recebeu na ponta. Como se fosse um atacante. O da hora para. Espera. Acabou a velocidade. Acabou o gás. Ele esperou um pouquinho. Conseguiu botar no Kali. Isso é impedido. Tá uma final um pouquinho complicada pro Flamengo. Vou te contar um negócio, amigo. Vai acabar o jogo. Isso aqui vai pros penais. O 54º título da carreira do Kali só está nas mãos do goleirão. Vamos lá. Pabulo Ryan Fonseca. No ângulo, meu caprichoso. Tá lá. Vamos, goleirão Duarte. Vamos, meu nobre. Cata essa, Duarte. Ele que pegou muito durante a partida. Começa pegando o penal também. Da hora. Manda essa no ângulo. Da hora. Tava na hora de um goleiro aparecer novamente. Coppola chegou. Partiu. Bateu. Não é aquele. É outro Coppola. Apenas um homônimo. Da mesma família, talvez. Chegou o Tapia. Não tapeia o torcedor do Flamengo. Bate com confiança pra botar o Flamengo na frente. Chegou o momento do Duarte catar mais uma. E, de repente, vai encaminhar o título. Duarte pula. Lentamente atrasado. Coringa. Vai Coringa botando no ângulo essa bola. Coringa. No ângulo do meio. Tá tudo nos pés do Duarte agora. Os caras fizerem. Vai cair no pé do Calicinho. O Anderson bate. O Duarte não pega. E como que num filme. A bola derradeira. Decisiva. Fica pra Calisson. Ele que já perdeu o pênalti decisivo pelo Flamengo. Antigamente no começo da carreira. Agora, como veterano. Como capitão. Pra conquistar o seu 34º título. Calisson. Não é possível. Não é possível isso, Galvão. Meu Deus. O torcedor do Flamengo não tem mais. Tá roendo tudo até o osso. Já tá com os dedos tudo em carne viva. Dentinho. Pra partir. Pra bater dentinho. Tá no momento de você pegar mais uma do Duarte. Capricha, Duarte. Puxa vida. Sisei. Um zagueirão. Vou te falar que ele não bate bem não, hein. Sisei. Pra caprichar, hein. Bota no meio. Boa. Ele vê e ele fala. Sisei. Chegou o momento do Cosmo bater. Panzeira. Outro zagueiro. Chegou o Panzeira. Acabou. O Flamengo perde o título da Sul-Americana no finalzinho dos pênaltis, cara. Que roteiro cruel, amigo. A vida real nem sempre é como no videogame, não. Às vezes é assim. É tristeza. É decepção. E pelo jeito o goleirão do News Old Boys estudou exatamente como o Carlson bate os seus penais. Desde sempre. A famosa cavadinha no meio. O que eu tô triste não tá escrito, rapaziada. O roteiro tava escrito nas estrelas, cara. Que isso. Quem foi que alterou essa história pra isso acontecer de forma tão cruel? Quem é que teve a capacidade de botar tanto sadismo numa história tão bonita? News Old Boys, campeão da Sul. Na Copa do Brasil, o Flamengo tinha estraçalhado o Londrina e o Santos, mas nas semifinais caiu pro Cuiabá, que acabou sendo campeão. Olha aí. Mas pelo menos no Brasileirão, o Carlson poderia concretizar um sonho ainda, que é jogar com o seu filho. No caso dele tá no Flamengo, o Carlson Son está no Palmeiras, um de cada lado. É praticamente impossível que nesse ponto da carreira do Carlson eles consigam jogar juntos em algum momento. Mas pode acontecer do Carlson Son marcar o Carlson Pai. Vai saber, né? O Carlson Son Galo tá ali, ó, na lateral direita do Palmeiras. O filho prodígio do Calicinho, ó, apenas 16 anos, né, na lateral direita do Verdão. Ele que é conhecido como Carlson Son, que é o nome. Ou Son Son, que é o apelido. Ou simplesmente S ao quadrado, né, que também é mais um apelido dele aí. E olha o Calicinho. Recebe essa bola e vai pra cima da marcação do seu filho. Passou pelo Carlson Júnior. Carlson Júnior rouba a bola do seu pai. Olha só o momento pra entrar pra história dessa família, hein. Que isso, cara. Que coisa maravilhosa. Teve um drible ainda, hein. Quanto isso, pênalti para o Palmeiras bater aí. Quem vai pra bola é o Cardenas. Vai perder. Perdeu a oportunidade de errar. Olha o Calicinho Júnior. Na ponta ele tem velocidade e o guri. Chegou, errou o passe, malandro. Tem muito o que aprender ainda. Calma, calma. E agora o Carlson tem espaço aqui, ó. Pra botar essa bola pro Batata. Aquela conexão dos velhos tempos. Batata botou na frente. É pra dar aquela Batata. Ele já tá mais lento atualmente. Carlson rouba a bola do seu filho. Vamos, Fonseca. Passa aqui essa bola. Chegou no dente. Dentinho parou. Chamou o Carlson Sonson pra marcar. Ele marcou. Foi todo errado. O Carlson tem espaço por aqui. Entrou na... E a agilidade se foi. Olha o Fonseca. Chama a resposta, Fonseca. Tem que fazer um golzinho aqui contra o Palmeiras. Vamos. Cadê essa bola? Fica por ali. Que dibre. O maluco ficou no chão. Vem o Batata. Busca o Carlson lá dentro. Que nada. É o Fonseca por aqui. O Fonseca chega. É pra botar essa bola. No meio. Tira a zaga. O Palmeiras ganha, cara. Mas a torcida do Flamengo vai à loucura de qualquer maneira. Porque o time tinha tanta vantagem na liderança do Brasileirão. Que conquista o Campeonato Brasileiro mais uma vez. O Carlson comemorando de forma um pouco retraída. Não só pela derrota pro Palmeiras. Mas também porque ele já ganhou vários e vários Brasileirões. Mais precisamente. Já tinha ganhado quatro com o Flamengo e um com o Cruzeiro. E agora o capitão e veterano Calicinho vai levantar. Olha só. Só a sexta taça do Brasileirão. Ah, meu garoto. Tu merece. O mundo inteiro aplaudindo. Isso aí virando notícia em todos os países do futebol europeu. Que acompanharam o surgimento e o auge do Carlson. Ele levanta a taça. Calicinho. Vai para o seu 54º troféu na carreira. Que loucura. O jogador mais vitorioso da história. Segue agregando troféus pra sua galeria. E agora só vai faltar uma coisa. Pra ele de fato terminar a sua jornada. O Flamengo encerrou o Brasileirão com 80 pontos. Contra 75 do Cruzeiro. Ele encerrou a temporada aos 38 anos com 61 jogos, 19 gols e 7 assistências. Números bastante decentes aí considerando a sua idade. E assim o Carlson chamou uma nova entrevista coletiva. Como ele tinha feito tantas vezes no passado. E confirmou que esse tinha sido seu último jogo no futebol de clubes. E que agora a Copa do Mundo de 2046 seria a sua última competição antes de aposentar. E ele também aproveitou a coletiva pra dizer que está chegando aí o seu oitavo filho. Parabéns. Mais um calicinho. Ele se despediu do Flamengo então com 255 jogos. Somando as duas passagens, 83 gols marcados e 33 assistências. Além de uma pá de títulos incluindo 5 do Brasileirão. Uma lenda completa que agora estava preparado pra dar o seu último passo na carreira. E jogar a Copa do Mundo tentando chegar no nível do Pelé. Ele seria apenas o segundo jogador a conquistar 3 vezes. Será que ele vai conseguir? Saberemos no próximo e último episódio da carreira de Carlson e José Galo. Se você curtiu esse episódio deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo a sério canal. Nos vemos no próximo então grande abraço. Falou!